Vem cá, já tentou de tudo, mas não consegue gabaritar a matemática da Banca MUNESP na prova da PM São Paulo? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula onde eu vou te mostrar que é possível sim, aprender matemática para gabaritar a prova da PM São Paulo. Então família, sem quiri-quiri corococó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora. Vamos lá, gabaritando matemática na PM São Paulo. A última provinha foi um filme de terror, foi a Banca FGV, mas já sabemos que a normalidade, a favela está calma, a normalidade voltou, voltamos para a Banca MUNESP. Graças a Deus, voltamos para a MUNESP. Então família, é isso aí. Vamos lá, não adianta, o que passou, passou. O passado não tem como a gente mudar, é aprender com os erros e agora é daqui para frente. Beleza? Não tem como a gente mudar o passado. E aprenda uma coisa, a reprovação faz parte do processo. Legal? A reprovação faz parte do processo. Tem uma galera que passa de primeira? Tem. Mas você está ali na zona da confusão. Você trabalha, tem filho, estuda, chega tarde em casa, acorda muito cedo. Então, cara, é normal. Antes de ficar bom, vai ficar muito ruim. Então, engole o choro, vamos que vamos, recomeçar. E é isso aí, cara. Estamos aqui para te ajudar. Ó, juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Então, somos todos MPP. É isso aí, família. Vamos lá. Começando aqui o pagode. Primeira coisa, né? Para você gabaritar a matemática, a prova de matemática na PM São Paulo. Primeira coisa. Você precisa ter acesso a uma metodologia. Primeira coisa, né? Você precisa ter acesso a uma metodologia de ensino que seja capaz de destravar a sua aprovação. Por que metodologia é essa, Marcão? É a tríade do método MPP. Então, a primeira coisa que você precisa é de um método, né? Você precisa da tríade do método MPP. O que seria a tríade do método MPP? São as três técnicas que regem a nossa metodologia de ensino. São as três técnicas que regem a nossa metodologia de ensino. Deixa eu travar aqui o cero lá, porque a Siri quer entrar em ação. Então, vamos lá. Aqui é sem cortes, cara. Aqui é o cinturão em jogo. Vamos lá. Falando um pouquinho aqui da nossa metodologia de ensino. Primeira técnica, né? Primeira técnica do método MPP é o método 250 ou método das marcações. Então, a primeira coisa que você vai aprender no nosso curso é interpretar as questões. É isso aí. A primeira técnica vai te ensinar a interpretar as questões. É exatamente isso que você vai aprender com o método 250. Então, já com a primeira técnica, a gente vai quebrar essa objeção. E falando aí com a maioria dos alunos, a gente sabe que é essa questão de interpretar. Então, a primeira coisa que a gente já vai acabar, já de cara, é com esse medo, com esse trauma que você tem de interpretar as questões. Então, com a primeira técnica, a gente já acaba com isso. Beleza? Interpretou? Resolve. É assim que funciona o método MPP. Aqui, aluno agoniado não tem vez. Cabeça de gelo. Primeiro, você aprende a interpretar. Interpretou? Qual é o próximo passo? Resolve. Agora, você vai aprender a resolver as questões. Então, o segundo passo do método, a segunda técnica, melhor dizendo, do método MPP, você vai aprender a resolver as questões. É a técnica R. Então, com a segunda técnica, com a técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver cada tipo de questão. Resumindo, você vai aprender aqui os macetes, as técnicas de resolução que vão fazer você ganhar tempo na hora da prova. O que significa esse R? Estudar, revisar e exercitar. Por que você não aprende matemática para a PM São Paulo? Primeiro erro, você espera o edital sair. Segundo erro, quando sai o edital, você pega um monte de prova para tentar resolver. Você vai para a última etapa do processo. É o desespero. Você vai lá para o final do processo. Você quer exercitar. Só que antes, estudar, revisar e exercitar. Você está na última etapa do processo. Por isso que você não aprende. Por isso que você não passa na PM São Paulo. Então, aqui você vai ter um método. Você vai ter um passo a passo. Legal? E a terceira técnica é a cereja do bolo. É a prática. Técnica 2080. No nosso curso da PM São Paulo, o que você vai encontrar lá? 20% de teoria e 80% de exercício. Por isso que nossos alunos acertam 80% ou mais das questões. Claro, o aluno que segue o método. Então, você seguindo ali o passo a passo, você vai chegar no seu maior objetivo. Que é a sua aprovação. Legal? Beleza? Agora sim, vamos aplicar e aprender com o método MPP. Agora você vai aprender um pouquinho da nossa metodologia de ensino. Do que realmente nós ensinamos para os nossos alunos. Beleza? Então, vamos lá, família. Começando aqui o pagode. Primeira coisa que você vai fazer na questão é interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, você vai utilizar a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50 ou método das marcações. E o método dos 50 funciona assim, sublinhar para interpretar. Repetindo aí, sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Vamos lá. Em uma empresa, 30% dos funcionários têm idade superior a 60 anos. E, entre eles, 20% está de licença médica. Dois demais funcionários, apenas seis estão de licença médica. O que corresponde a 4% do total de funcionários da empresa. Posso sublinhar para interpretar. O número de funcionários com idade superior a 60 anos que estão de licença médica é... Então, analisando aqui a questão, interpretando a questão, percebemos que é um probleminha de porcentagem. É um probleminha que envolve a ideia de porcentagem. E ele está querendo o quê na questão? Ele está querendo saber o número de funcionários com idade superior a 60 anos que estão de licença médica. Legal, né? Já interpretei aí a questão. Meio caminho andado. Já sei o assunto, já sei o que o problema está pedindo. Legal. Interpretou, resolve. Aí entra na jogada a segunda técnica do método MPP. Que é a técnica R. Então, no nosso curso da PM, de tanto o aluno estudar, revisar e exercitar, é natural. Ele já vai gravar qual o macete, qual a ferramenta matemática eu tenho que utilizar para resolver esse tipo de problema. Então, para resolver esse probleminha aqui de porcentagem, pelas características da questão, eu tenho que usar uma regrinha de porcentagem de porcentagem de porcentagem de porcentagem de porcentagem de porcentagem. O que é que eu vou encontrar o total de porcentagem 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 do total equivale a 6. E 100%, que é o total, equivale a quanto? A x. Então, aquela regrinha de 3 bem básica, né? Bem tradicional. Cruzou, multiplicou. 4x igual a 600. Tudo lindo, ó. x igual a 600 dividido por 4. x igual a 150. Então, o que significa esse 150? É o total de funcionários da empresa. Agora começa o pagode, porque se eu tenho o total, eu tenho tudo. O que eu vou fazer agora? Como o problema tem várias informações, eu vou utilizar aqui a técnica da ramificação. Repete aí na sua casa. Ramificar para organizar. Então, para dar uma organizada na questão, eu vou ramificar. O que seria ramificar? Seria você separar o problema em casos. Né? Você vai separar ali, ó. Homem e mulher. Né? Licença médica e não licença médica. Então, você vai separar ali o problema, né? Em situações, em casos. Então, temos aqui, ó. Pessoas com idade superior a 60 anos. É isso que ele fala? Ou seja, pessoas com mais de 60 anos. E temos pessoas aqui com 60 anos ou menos, ó. Estou separando aqui o problema em casos. Aí, ele falou ali para a gente o seguinte, ó. Que 30% tem idade superior a 60 anos. Então, eu vou pegar aqui, ó. 30% de quanto? De 150. Pô, como é que eu faço essa continha aqui? Pô, moleza. Né? Como é que eu faço esse cálculo com porcentagem aqui? Vamos lá. Corta dois zeros e multiplica tudo o que sobrou. Olha como é fácil. Corta dois zeros, ó. Pou, pou. E multiplica tudo o que sobrou. Então, 3 vezes 15 vai dar 45. Pô, pessoas com 60 anos ou menos. Pô, é só diminuir. É. Aí, vai ser 150 menos 45 que vai dar 105. Legal. Deixa eu sair daqui para ter mais espaço. O que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou matar a questão. Ele não quer o número de funcionários com idade superior a 60 com licença médica? Então, eu vou ramificar aqui, ó. Desses 45 tem a galera com licença médica e tem a galera que não tem licença médica. Nesse caso aqui, o que interessa é a galera com licença. Então, eu vou olhar ali, ó. Ele fala que 20% está com licença médica. Então, desses 45 aqui, eu tenho que pegar 20%. Então, 20% de 45. Como é que eu faço aqui o cálculo? Como não tem dois zeros para cortar, qual é o bizu? Multiplica tudo e volta duas casas, ó. 20 vezes 45 vai dar 900. Voltando duas casas, 9. Então, 20% de 45 é 9. Então, olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Zero trauma. Letra A, B. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Então, essa questãozinha aí é bem atual, né? Caiu esse ano na prova do GCM, guarda civil aí metropolitana. Beleza? Então, passamos aí o carro. vamos para a próxima questão. O Chilua Caiximbucai. Vamos lá. Primeira coisa que a gente faz na questão é interpretar. E para interpretar nós utilizamos a primeira técnica que é o método 250. 250. Então, matemática, cara, é repetição. Então, método 250 neles. Vamos lá. Uma família comprou determinado número de litros de álcool em gel nos cinco primeiros meses do ano de 2020. O gráfico mostra informações sobre o número de litros comprados por mês. Sublinhar para interpretar. Na média, foram comprados oito litros por mês. O número de litros comprados, deixa eu até sair daqui que ficou em cima. O número de litros comprados em abril superou o número de litros comprados em fevereiro. Em? Então, interpretando a questão, percebemos que nessa questão, nesse probleminha aqui, estamos diante de uma questão sobre interpretação de gráficos. É um probleminha sobre interpretação de gráficos. Legal. já sei aí o assunto da questão. E ele está querendo saber o que na questão? Ele quer saber o número de litros comprados em abril superou o número de litros comprados em fevereiro. Então, vamos lá. Ele quer saber a diferença. Superar é sinônimo de diferença. Então, vou ter que diminuir um do outro. Legal. Já sei aí o assunto e já sei ali o que o problema está pedindo. Interpretou, resolve. Aí, entra na jogada a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R. É assim que nós ensinamos para os nossos alunos. Estudar, revisar e exercitar. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto cara praticar ali a segunda técnica, ele já sabe o que tem que fazer nessa questão. Então, para achar esse valor aqui em abril, que é o ponto chave da questão, eu vou ter que usar aqui a ideia da média. eu vou ter que usar aqui a ideia da média aritmética. O que é a média? É a soma dividido pela quantidade. Então, se eu somar aqui os valores e dividir pela quantidade, que no caso seria 5, o resultado tem que ser igual a 8. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. 8 mais 5, a média é a soma 8 mais 5 mais 7 mais x mais 8 dividido por 5. Fiz aqui o cálculo da média. Então, isso aqui tem que ser igual a quanto? A 8. Acabou. O que eu vou fazer aqui? O 5 está dividindo a passar para o outro lado multiplicando. Aí, fazendo a continha aqui de padaria. 8 mais 5 mais 7 mais x mais 8 tem que ser igual a 40. Aí, um abraço. 8 mais 5 13 13 mais 7 20 20 mais 8 28 Então, vai ficar 28 mais x é igual a 40. x vai ser igual a 40 menos 28 que vai dar 12. Legal. Então, eu já sei que aqui em abril o valor do número de litros de álcool é 12. E é exatamente o que eu preciso para matar a questão. Porque ele quer saber o número de litros de abril supera em quanto o número de litros de fevereiro. Então, para saber em quanto ele supera é só subtrair. 12 menos 5 vai dar quanto? 7. Então, família, olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra A. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, família, deixa até eu voltar para cá para trocar uma ideia com vocês. Eu sei que você está aí chateado, ficou reprovado mais uma vez na prova e acaba não acreditando mais. Já fez vários investimentos e realmente dá aquele desânimo. Mas, cara, se você correr atrás e não desistir do seu sonho, cara, você vai chegar, você vai conseguir. O primeiro passo é não desistir. E, sendo muito sincero para você, a área, essa área de carreiras policiais nos tornamos uma referência. Se eu não estivesse presenciando aqui a transformação na vida dos meus alunos, eu também ficaria igual a você. Triste, desacreditado, mas para mostrar para você e te dar aquela motivada, levantar o seu astral, eu coloquei aqui, cara, um depoimento que é o que eu idealizo para você. É isso aqui, é o dia de você assinar a posse. Esse é o meu pensamento e quero que você tenha esse pensamento também. Então, olha que legal. Bom dia, Marcão e Renato, quero aqui agradecer a vocês por todos os bisus e ensinamentos. Sem vocês, não teria conseguido. Ganhei muito tempo nas questões de matemática e o inimigo não agiu. Que Deus continue abençoando vocês a ajudar pessoas. Um abraço, quero vocês na formatura. Agora, sou PM São Paulo. Família, não há vitória sem sacrifício. Um sonho não vira realidade da noite para o dia. Mas, se você quer se tornar um policial militar e ter o mesmo resultado que o Elton, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Não adianta. As aulas do YouTube, elas ajudam? Ajudam. Mas elas não são suficientes. você vai ter que ficar aqui procurando um monte de aula. Você vai acabar embaralhando uma metodologia com outra porque você vai encontrar várias aulas e você não vai chegar a lugar nenhum. Então, se você quer um método sério que vai te levar do absoluto zero até a sua aprovação, matricule-se agora no nosso curso. Não espere o edital sair. Por quê? Nesse curso, você vai levar um curso de matemática básica. Curso de nivelamento. Por isso que o curso é para todos. Então, você que teve uma base fraca, você que acha que tem bloqueio em matemática, cara, não se preocupe. Temos um curso de matemática básica para você. Depois, você vai aprender a matemática que cai realmente na PM São Paulo. Colocamos aqui um curso de raciocínio lógico para deixar de stand-by porque está lá no edital, não cai, mas a gente deixa ali o curso para você. Além disso, você não está sozinho. Temos o suporte ao aluno para você tirar suas dúvidas e mais cinco bônus exclusivos. É isso aí. Você vai levar aqui um CTP de português, onze simulados, um centro, um centro, um curso de exercícios da Banca Bunesco com 140 questões comentadas, um e-book de matemática e raciocínio lógico com 528 questões comentadas e mais seis meses de acesso, ou seja, você terá um ano pelo preço de seis. Então, a matemática aqui é muito tranquila para você calcular o preço do curso. Quantinha de padaria? É só você somar. Você vai somar isso tudo aqui e vai ver quanto daria o curso. Então, se você somar tudo, seu curso vai dar esse valor aqui. mais de R$ 1.500, mas hoje você vai levar tudo isso por apenas 12 de R$ 26,58. O Júnior está colocando aí o link. O valor é promocional. Olha tudo que nós oferecemos no seu curso. E você está levando isso tudo por menos de uma pizza no final de semana. Então, o Júnior está colocando o link do curso para você comprar. Está deixando aí também o número do WhatsApp dele. Enquanto isso, eu vou mostrar para você o nosso curso por dentro. Para você ver que nós, você vai ver aqui que a gente já virou a chave. O curso já está no formato da Unesp. Está legal? Já está aqui. Já viramos a chave. Tiramos tudo da FGV e colocamos agora no formato da Unesp. Então, está tudo aqui para você realmente arrebentar. Tem aqui o vídeo de introdução ao curso. É bom você dar uma olhada nesse vídeo. A gente vai falar ali do site, vai falar do curso, vai te dar algumas instruções relevantes e também vai falar do método. E ali tem uma pesquisinha que é sempre bom você responder para a gente estar sempre melhorando. E aqui as disciplinas. você vai ter aqui a matemática básica, como eu falei, para a galera que tem dificuldade. Você vai clicar aqui na aula, vai aparecer ali a aula para você assistir. É bem tranquilo. Embaixo o material e lá no final o suporte tira dúvida. Você vai colocar ali o assunto, adição, subtração, vai colocar aqui a tua dúvida, vai anexar se tiver que anexar e vai enviar. olha como é fácil. Está vendo? É muito tranquilo. E toda aula você vai ter esse suporte. Por isso que nós falamos aqui não largamos a sua mão. Estamos juntos até o final. Matemática. Vou pegar aqui uma aula aleatória. MMC, por exemplo. Peguei aqui a aula de MMC. Aí vai estar aqui o material, a aula vai estar o material e lá no final vai ter o suporte. Mesma coisa. Então, toda aula você vai ter esse suporte. Legal? Aqui tem o curso de exercícios, simulados. Tudo que eu falei está aqui no curso para você detonar. Então, família, agora é com você. Beleza? Quando sair o edital, provavelmente nós vamos aumentar o curso. É o jogo. Temos aqui gastos. Tem toda uma equipe aqui por trás para fazer isso aqui funcionar. Agora, se você acha que o curso está caro, você tem todo o direito de ir atrás de um curso mais barato. Está aí nas suas mãos. Aqui é aquilo. Aqui é a qualidade. Você vai ter qualidade e eu acho que o valor está mega acessível. Agora, é com você. Beleza? Vou colocar aqui o número do Júnior. Se você quiser tirar alguma dúvida, é só você entrar em contato com ele, lembrando do 021. E é isso aí, família. Vamos lá que tem mais uma questãozinha aqui para a gente arrebentar. sublinhar. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Aí já entrou no sangue, né? Considere que no estado de São Paulo um alqueire paulista corresponde a 24.200 metros quadrados. Se um hectare equivale a 10.000 metros quadrados, então é correto afirmar que uma fazenda com 200 alqueires tem área equivalente em hectare A. Então, caiu na PM, né? Na primeira provinha da PM desse ano. Então, qual é o assunto dessa questão? Interpretando aqui, qual é o assunto? É uma questão sobre unidade de medidas, né? É uma questãozinha sobre unidade de medidas. Legal. Interpretou? Resolve. Aí entra na jogada a segunda técnica. Então, através da segunda técnica, você, no nosso curso, você vai saber a forma correta de se resolver esse tipo de questão. Então, para resolver esse probleminha, eu tenho que usar aqui, a regra de 3. Olha que legal. Vamos lá. Como é que eu vou usar a regra de 3 para matar essa questão? Primeira coisa, eu tenho que descobrir quantos metros quadrados equivale 200 alqueires. Aí eu vou fazer uma regra de 3, ó. 1 alqueire equivale a 24.200 e 200 alqueires equivale a x. Então, fazendo aqui essa regrinha de 3, meia bomba, eu vou encontrar, né, o valor correspondente. Então, x vezes 1 vai dar x. 200 vezes 24, 200 vai dar 4.840.000 metros quadrados. Então, isso aqui é o que equivale a 200 alqueires. Legal. Agora, eu consigo matar a questão, porque eu vou achar esse valor em hectare. Ele fala aqui, ó, para a gente que 10.000 metros quadrados equivale a 1 hectare. Então, 4.840.000 metros quadrados equivale a x. Tá bom. Montei aqui a minha regrinha de 3. Por que 4.840.000? Porque esse valor equivale a 200 alqueires. Então, cruzou, multiplicou. Vai ficar 10.000 x é igual a 4.840.000 metros quadrados. O que que eu vou fazer aqui, ó? Vou passar o facão, ó. Pou, 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 pou. Então, aqui, ó, eu já corro para o abraço. X é igual a 484 hectares. Então, olhando ali as opções, gabarito, letra A. Marca o V da vitória e vai ser feliz. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Finalizamos aqui mais uma aulinha para PM. Voltamos, né? E tem um presente aqui para você. Quer pegar o resumo dessa aula com todas as minhas anotações? Entre agora mesmo para o grupo VIP da PM, porque ali você também vai ser avisado das aulas, vai participar também, vai ser avisado das futuras imersões que iremos fazer para PM. Então, entre para o grupo. Além de pegar o resumo, cara, você vai ser avisado ali de várias coisas que fazemos voltadas para PM São Paulo. Beleza? Então, entra lá que daqui a pouco a gente vai colocar para você o resumo da aula. e lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto.